Eu sou Vitor Boteon, eu sou graduado em Ciências Biológicas aqui pela Exalc. Eu concluí o bacharelado da licenciatura posteriormente e também sou mestre em Ciências pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o SENA. Eu atuo na área de pesquisa, educação e de perícia criminal. Atualmente trabalho com perícias particulares e nomeados pelo juiz. E estou aguardando a nomeação para o cargo de perito criminal do estado de Santa Catarina. E o curso de Ciências Biológicas da Exalc foi de subimportância para a minha formação acadêmica e profissional. Porque ele engloba uma ampla gama de oportunidades e disciplinas variadas, com os mais renomados profissionais, professores e pesquisadores conhecidos internacionalmente. E uma troca de conhecimento com outros cursos de diferentes áreas que possibilitaram essa minha formação. E o curso de Ciências Biológicas da Exalc.